Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Denise, eu sou bolsista CAPS ProEx aqui da casa, orientando o doutorado do professor Castor Ruiz. Esse agora, o semestre que está se iniciando, o meu segundo semestre de doutorado, e a comunicação que eu vou fazer hoje diz respeito a alguns resultados finais da pesquisa de mestrado, que, reajustados, reconfigurados, me direcionam para uma pesquisa que ainda é incipiente, que está se iniciando, precisando compreender essa fundamentação kantiana na filosofia da linguagem de Walter Benjamin, porque o meu doutorado se concentra na filosofia da linguagem, na filosofia da arte, tanto do Benjamin como do Agamben. Então, vou pedir desculpas, inicialmente, que a minha voz não está legal, estou me recuperando de um resfriado, de uma gripe, e também pedir licença para ler o material que eu preparei para hoje. Então, esse estudo tem por objetivo compreender as bases epistemológicas da filosofia benjaminiana, de modo a entender mais e melhor a sua teoria crítica da linguagem, da história, da arte, da técnica e da política. Com isso, pretendemos investigar, a partir da obra de Benjamin, os elementos kantianos sobre os quais o nosso pensador ergue a sua filosofia. Desta forma, queremos seguir as orientações de Benjamin, buscando em Kant os fundamentos para a construção de uma filosofia crítica contemporânea, consciente das problemáticas de seu tempo. Vale ressaltar que este é um estudo incipiente, que apenas visa apontar caminhos de pesquisa a seguir para a compreensão mais aprofundada sobre os fundamentos kantianos na filosofia da linguagem de Walter Benjamin. Em 1917, Benjamin desistiu de propor um estudo sobre Immanuel Kant como tema de sua tese de doutorado, preferindo trabalhar um aspecto do romantismo alemão e compôs, então, a obra que mais tarde se chamaria O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão. Benjamin havia se esforçado para salvar o pensamento kantiano do que lhe parecia uma virada fatal em direção ao positivismo científico pelas mãos dos neocantianos de sua época. E com a mudança de tema para a tese, toma uma decisão que não pode, no entanto, ser considerada como uma mudança arbitrária e brutal de interesse. Muito antes, ao contrário, veremos ao longo deste estudo inicial que certas premissas de Kant, mesmo que pareçam ter sido oficialmente deixadas de lado por Benjamin, na verdade, continuarão a influenciar as suas reflexões no campo da filosofia da linguagem, domínio essencial da filosofia benjaminiana. Uma hipótese que vale a pena ressaltar neste primeiro momento é que talvez Benjamin desenvolva uma interpretação bastante influenciada pelo romantismo alemão sobre a obra kantiana. No mesmo ano em que mudou de ideia sobre o tema de sua tese, Benjamin escreveu o texto sobre o programa de uma filosofia por vir. Segundo este texto, a tarefa central da filosofia por vir é permitir que as noções mais profundas que extraem do seu tempo se transformem em conhecimento através da relação com o sistema kantiano. Ora, essas premissas mostram claramente que Benjamin não preferia um Kant pura e simplesmente, mas propõe estabelecer uma crítica a qual estaria associada a uma certa noção de experiência como fundamento de uma filosofia mais consciente de seu tempo e de sua própria história. No mesmo texto, Benjamin sustenta que a filosofia por vir deve dar conta de uma experiência muito mais rica e diversificada do que aquela que era característica da época de Kant, isto é, do iluminismo. Segundo o autor, isso exigiria uma grande correção da concepção de conhecimento através de sua relação com a linguagem, antes orientada unilateralmente para a matemática e a mecânica. A noção de experiência é fundamental para compreender as reflexões de Walter Benjamin. Um conceito central na filosofia benjaminiana, a experiência cobre toda a sua obra, desde os escritos da juventude, como encontramos essencialmente neste ensaio sobre o programa de uma filosofia por vir. E para lançar luz sobre a experiência enquanto conceito fundamental em Benjamin e que orienta toda a sua obra, iremos concentrar nosso olhar, num primeiro momento, sobre o programa. Trata-se de um texto do jovem Benjamin cujo tema ressoa em seus escritos posteriores. Volta-se, a partir do romantismo alemão, para a grandeza do sistema kantiano que, segundo ele, reside justamente no fato de não reduzir a experiência a um experimento científico moderno e unilateral. Este é o ponto de partida para uma filosofia vindoura, em busca de uma outra noção de experiência. Por essa razão, consideramos relevante apresentar o conteúdo do ensaio de modo a compreender melhor a noção de experiência em Benjamin. Ao escrever o programa, Benjamin estabelece duas linhas de frente. Uma linha que revisita o sistema kantiano, reservando o que há de mais importante, sobretudo o seu conceito de experiência, para o projeto de uma filosofia futura, empreendendo uma crítica severa ao modelo interpretativo positivista da herança pós-kantiana que subordina a filosofia a fins do científico. A outra linha decorrente da primeira é o confronto contra o dogmatismo do idealismo alemão e contra a razão instrumental do esclarecimento, como veremos em grande parte de sua obra, coroadas pela tese sobre o conceito de história. De acordo com Benjamin, Kant, dentre aqueles filósofos para quem o que importava era, acima de tudo, a justificação, citação, é, provavelmente, o mais próximo de Platão. Os dois filósofos compartilham a convicção de que o conhecimento do qual temos a justificação mais pura será, ao mesmo tempo, o mais profundo. Quanto mais ousado for o desdobramento da filosofia por vir, tanto mais profunda será a luta por certeza cujo critério é a unidade sistemática ou a verdade. Segundo Benjamin, qualquer exigência de aproximação com Kant aceita na convicção de que esse sistema deve ter aspectos positivos e negativos bem delimitados. Cito, é de suma importância para a filosofia por vir reconhecer e diferenciar quais elementos do pensamento kantiano devem ser tomados e cultivados, quais devem ser reformulados e quais devem ser descartados. Ao retomar o conceito de experiência de origem kantiana, Benjamin critica o projeto iluminista no qual a experiência seria concebida em sentido mecânico e cientificismo. Para Benjamin, a principal tarefa da filosofia por vir é reler criticamente a teoria da experiência de Kant, devolvendo-lhe sua profundidade, capaz de trazer novas perspectivas à filosofia do tempo presente. Cito, a tarefa central da filosofia por vir será a de tirar as mais profundas impressões que ela mesmo retira do tempo e da predição de um grande futuro e transformá-las em conhecimento. Tratar-se-ia tanto de formular a principal exigência dirigida a essa filosofia como a de afirmar a possibilidade de a satisfazer, que é a exigência no quadro da tipologia kantiana de fundar uma concepção superior da experiência em relação à teoria do conhecimento. E é justamente este que deve ser o tema da filosofia esperada, que uma certa tipologia possa ser extraída do sistema kantiano para fazer jus a uma experiência superior. Segundo Benjamin, Kant nunca contestou a possibilidade da metafísica, apenas queria ter definido os critérios pelos quais tal possibilidade poderia ser revelada em casos particulares. Para Benjamin, Kant fundou uma experiência cujos aspectos metafísicos satisfazem até o mais alto nível um novo e mais elevado tipo de filosofia ainda por vir. A experiência da era kantiana não exigia a metafísica. Na época de Kant, a única possibilidade histórica era a de eliminar as pretensões próprias da metafísica. Trata-se, portanto, de ganhar os prolegômenos de uma metafísica ainda por vir baseada na tipologia kantiana enquanto se busca uma experiência superior. Cito, empreender, de acordo com a tipologia do pensamento kantiano, os fundamentos epistemológicos de um conceito mais elevado de experiência. Contudo, não é apenas pelo princípio da experiência e da metafísica que a filosofia vindoura deve se preocupar com a revisão de Kant. Em termos metodológicos, segundo Benjamin, como filosofia autêntica deve-se partir do conceito de conhecimento. O desenvolvimento da filosofia deve partir da aniquilação dos elementos metafísicos na epistemologia e, ao mesmo tempo, refere-se a uma experiência metafisicamente mais profunda. Há, e este é, para Benjamin, cito, o germe histórico da filosofia por vir, uma relação profunda entre experiência e teoria do conhecimento e este é o lugar lógico da investigação metafísica como tal. Nesse sentido, na crítica à tradição racionalista caracterizada pelo cientificismo iluminista, ao propor o resgate de um novo conceito de experiência de derivação kantiana, ele, obviamente, nos refere à experiência científica, específica do positivismo, mas remete a uma concepção mais ampla de experiência, um novo conceito onde a simplificação reducionista positivista dá lugar a uma ciência complexa baseada em uma nova concepção mais profunda da experiência metafísica. Cito, o sentido em que Kant usa o término metafísica da natureza parece ir na direção da investigação da experiência com base em princípios epistemologicamente garantidos. Citação. Ao pensar sobre a natureza linguística do conhecimento, Benjamin criará um conceito correspondente de experiência que também incluirá áreas nas quais a verdadeira classificação sistemática, segundo ele, falhou. A exigência da filosofia por vir pode finalmente ser expressa em palavras. Com base no sistema kantiano, criar um conhecimento, um conceito de conhecimento que corresponda ao conceito de uma experiência cujo conhecimento é teoria. Tal filosofia por si só seria descrita acima da teologia ou na inclusão de elementos historicamente filosóficos. Para Benjamin, conhecimento filosófico encontra sua expressão máxima na linguagem e não em fórmulas matemáticas mecanicamente estabelecidas. E é isso que importa. Cito. A supremacia sistemática da filosofia sobre todas as ciências deve ser afirmada como a supremacia sistemática sobre a matemática também. Mas a experiência correspondente a esse conceito de acordo com Benjamin era algo que escapava o sistema kantiano e também deveria ser resgatado da herança kantiana como tarefa para o futuro da filosofia. Nesse sentido, em toda a salvaguarda crítica do conceito de cognição, pode-se agora construir uma teoria a partir da qual, primeiro, o conceito de cognição é determinado de forma crítica. Para Benjamin, toda filosofia é, portanto, epistemologia, uma teoria crítica do conhecimento e, sendo assim, surge naturalmente a questão da fronteira entre filosofia e ciências particulares. O prólogo epistemológico crítico da obra sobre o drama trágico alemão é o ponto essencial de qualquer tratamento sobre a linguagem estética a partir de uma epistemologia benjaminiana de fundamentação kantiana, pois contém, além da apresentação de seu método, como ele mesmo observa, cito, uma espécie de segundo estágio da primeira obra sobre a linguagem. Como doutrina das ideias, Benjamin apresenta sua teoria da linguagem utilizando um aparato neocantiano, mas repleto de novos conteúdos metafísicos. Para Benjamin, a linguagem é um atributo essencialmente humano, a essência espiritual do homem e comunica pela representação. Nesse sentido, de acordo com Benjamin, as coisas também se comunicam ao remeterem sua significação ao homem, que as denomina. O conceito, portanto, tem uma função dupla de concretizar a ideia e permitir a classificação do fenômeno. Ele funciona como ponto de arquimedes entre a universalidade das ideias e a concretude particular das coisas e dos fenômenos. Segundo Bernand White, em Walter Benjamin Uma Biografia, o enunciado metafísico dessa teoria do conhecimento se afasta do conceito de verdade da ciência positivista e contém em si o reflexo seu próprio ponto de vista histórico-filosófico. Benjamin tenta resolver a dicotomia sujeito-objeto inserindo um terceiro termo, a linguagem. A língua para Benjamin seria o meio apropriado da verdade. O método exposto no prólogo epistemológico crítico será seguido com rigor nas análises da primeira parte do livro dedicada ao drama trágico. Contudo, o principal trabalho de filosofia da linguagem desenvolvido por Benjamin encontra-se num texto escrito em 1916 sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem humana ou sobre a linguagem do homem. A importância das concepções desse texto sobre toda a reflexão posterior de Benjamin tem sido amplamente reconhecida como demonstram Márcio Seligman Silva e Gianni Marie Agdenban renomados comentadores da obra benjaminiana. Entretanto, as considerações que mais nos interessam aqui são sobretudo duas. A linguagem como fator determinante para o domínio humano da natureza, a linguagem humana como integrante dessa mesma natureza. Benjamin afirma que o homem é o senhor da natureza justamente na medida em que essa natureza se deixa falar por ele, ou seja, na medida em que o homem é quem a nomeia podendo vir a conhecê-la. Pouco antes disso, ele já chamara atenção para o duplo sentido da palavra logos que reúne em si uma essência espiritual e linguística. Na medida dessa dupla acepção da palavra grega evocada por Benjamin, ele compara com aquilo que para Kant é o fator decisivo da supremacia humana na terra no apêndice da segunda parte da crítica da faculdade do juízo em que Kant defende que temos razões suficientes para ajuizar o homem não simplesmente enquanto ser da natureza como todos os seres organizados mas também aqui na terra como último fim da natureza em relação ao qual todas as restantes coisas naturais constituem um sistema de fins segundo princípios da razão ou seja a partir a partir de princípios da razão relacionados ao conceito de liberdade fundamenta-se a prevalência do homem como fim da natureza atentando para o duplo sentido da palavra lobos Benjamin vale-se ambiguamente das considerações kantianas para fundamentar a sua própria visão combinando seu misticismo com uma filosofia romântica da natureza o precoce ensaio de Benjamin de 1916 introduz assim outro motivo central que seria recorrente em seu trabalho como um todo a linguagem da natureza está sempre sob o risco de ser silenciada alienada objetificada e suprimida na linguagem humana e por ela é o que aparece também no texto sobre a reprodutibilidade técnica da arte em que o ser humano demonstra utilizar um uso corrompido da técnica e da linguagem que violentam a natureza o cosmos a linguagem humana é compreendida por Benjamin numa chave de interpretação abertamente orgânica ademais é de se notar que essa concepção orgânica da linguagem tão reforçada em outros textos é imprescindível para que Benjamin aproxime suas considerações linguísticas do que é afirmado na segunda parte da já mencionada crítica da faculdade do juízo onde Kant justamente vai tratar sobre juízos relativos à biologia e aos fenômenos orgânicos em sua terceira crítica Kant tece inúmeras reflexões crítico-epistemológicas acerca das condições possibilidades e limites do que ele chama adequação a fins em seres da natureza o mesmo termo conformidade a fins seria retomado posteriormente por Benjamin com profundas implicações sobre a sua filosofia da linguagem em 1923 ele publica como prefácio a sua tradução de alguns poemas dos quadros parisienses do poeta francês Charles Baudelaire o texto A Tarefa do Tradutor no qual aparece o termo partindo de uma concepção crítica muito próxima daquela já esboçada no ensaio de 1916 sobre a linguagem geral e a linguagem humana ele tece numerosos paralelos que testemunham o constante cuidado de Benjamin em fundar uma teoria do nome contra uma concepção de linguagem reduzida a uma teoria exclusiva da comunicação de acordo com Gagnebano em ambos textos encontra-se entre as línguas humanas uma espécie de parentesco ou afinidade responsável por uni-las em relação àquilo que ela quer dizer e que remontaria uma língua pura da natureza esses poucos exemplos talvez já fossem o bastante para evidenciar o esforço do nosso autor em traçar imagens orgânicas da linguagem que lhe permitissem tratar dos fenômenos linguísticos de uma perspectiva biológica tal como a que foi esboçada por Kant na segunda parte da terceira crítica a forma como Benjamin emprega o termo conformidade a fins no texto a tarefa do tradutor indica que ele assim como Kant também o entenda em conexão a uma atitude reflexiva segundo ele cada modo de visar apesar de manifestar um caráter sui generis em cada uma das diferentes línguas humanas visa sempre o mesmo e o único visado essa constatação que ele considera uma das mais fundamentais da filosofia da linguagem é o que ele conduz a uma série de conclusões importantes a saber que a tradução de um modo de visar original para outro diverso é possível ainda que sob pena de certa inadequação entre o teor e a língua naquilo que constitui o novo modo de visar por fim o problema da teoria do conhecimento que Benjamin enfrenta afirma um novo conceito de conhecimento que além da reinterpretação kantiana pretende também afirmar a relevância de um conceito superior de experiência que leve em conta as condições possíveis para repensar o fundamento da ideia de liberdade com o novo conceito de conhecimento portanto não só o conceito de experiência mas também o de liberdade passará por uma transformação decisiva posso passar mais um minuto a passagem da doutrina da experiência doutrina da liberdade no programa benjaminiano passa pela hipótese de uma experiência estética liberta da submissão às normas de verdade da racionalidade iluminista assumir a experiência estética como fundamento do sentido e do significado é a condição de possibilidade do estado de liberdade foi estes a teoria da experiência de benjamin nos conduz ao problema grego da concepção da experiência sensível vinculada à fabricação poética que se dá inicialmente com a percepção relacionando-se assim com a experiência como as teses referindo-se essencialmente à forma de perceber a realidade para além do aprendizado técnico-científico do raciocínio lógico embora o conceito de as teses hoje apenas se refira à estética como teoria ou filosofia da arte diz mais é uma forma de perceber as coisas e é uma experiência traduzida livremente na construção do conhecimento sobre essas mesmas coisas no programa Benjamin invoca Kant justamente porque vê nele o resgate da experiência estética como um ponte fundamental do conhecimento do que é possível para o homem historicamente situado nessa perspectiva explorar o campo da experiência estética implica reconhecer as teses como condição de possibilidade da própria experiência humana e como síntese de múltiplas percepções da formação e constituição do conhecimento cito a experiência é a multiplicidade unificada e contínua do conhecimento em relação ao prólogo onde Benjamin discorre sobre a importância dos conceitos que para ele são a representação filosófica das ideias encontramos a formulação de uma teoria do conhecimento para a salvação dos fenômenos estéticos Benjamin traça sua conceituação a partir do que os vários fenômenos particulares possuem em comum essa salvação dos fenômenos é importante para sua teoria estética e por isso é significativo que esteja no prólogo da obra sobre o drama trágico o seu método é anunciado nesse prólogo e revela uma atitude assistemática antirracionalista enunciada em forma de metáfora poéticas e recorrendo a categorias teológicas para definir a filosofia como exercício atitude que se faz através da linguagem segundo Benjamin a filosofia é portanto a representação da verdade através do conceito mas não uma representação exata como pretende a ciência e sim uma representação difusa que escapa fugidia do ser indefinível da verdade finalmente entendemos que a base fundamentalmente kantiana expressa na elaboração de uma epistemologia benjaminiana e os variados elementos que podemos encontrar na filosofia da linguagem e na obra completa do nosso autor sejam relevantes de serem investigados mais a fundo na continuidade da pesquisa muito obrigada pela atenção de vocês bem gente a gente tem mais ou menos uns cinco minutos daí está aberto para as perguntas Olá Denise e tudo bom parabéns pela apresentação e eu queria só te perguntar pedir para falar um pouco mais dessa relação do benjamin com a tradição neocantiana que eu particularmente não conheço então o que pareceu da tua apresentação se eu entendi corretamente foi que é uma distanciar o Kant da tradição neocantiana como que os alquantianos estivessem conduzindo o Kant com uma aproximação ao positivismo científico e aí eu queria te perguntar para falar um pouco mais disso dessa relação dele com essa tradição relação com autores ou com escolas do neocantismo enfim posso complementar a pergunta é diferente com dúvidas sobre qual o problema da interpretação neocantiana positivista dos outros textos do Kant e o Benjamin que ela se contraponta parece a parte da justificação forte assim da seu ponto então que bom que as perguntas de você se complementam porque de certa forma eu vou apresentar uma tentativa de resposta que é uma justificativa para uma não resposta porque como eu afirmei bem no começo da minha apresentação o que eu consegui extrair dos meus estudos sobre as implicações políticas da arte em Benjamin e Agamben é que para a gente pensar uma filosofia da arte em Benjamin e Agamben a gente precisa pensar de modo complexo e interligado várias áreas de saber então epistemologia ontologia política ética se atravessam para a gente pensar também a arte enquanto linguagem humana e em alguns momentos da minha pesquisa eu me deparei com essas com esses trechos da obra do Benjamin onde ele reforça essa sua fundamentação kantiana mas de fato eu ainda não consegui empreender na pesquisa que vai me levar ao diálogo dele com os neocantianos e também na própria obra do Kant que me parece importante pelo menos a partir das citações de Benjamin eu ir na obra kantiana também e fazer essa comparação da leitura da interpretação que ele faz com o que está sendo dito de fato na obra kantiana então é um movimento que eu tenho feito agora no primeiro semestre eu me envolvi com o pessoal ali da UFPEL que estuda Kant mais profundamente então estou num grupo de estudos onde eles vão conseguir me ajudar nesse empreendimento nessa pesquisa e tudo isso porque eu entendo que a filosofia do Agamben também da linguagem e da arte do Agamben bebe nessas fontes benjaminianas e se o Benjamin bebe em Kant então eu preciso compreender tudo isso melhor mas ainda não está nada claro para mim fica para o próximo seminário então obrigada para a gente obrigado Denise obrigado é isso obrigado Denise tchau